Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. O Dolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar a sua empresa e seus projetos. Estevam Damasio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. Uma parceria entre o grupo Imagem, Credibilidade e o Jornal de Brasília. Você já sabe, toda quinta-feira tem conteúdo novo, obviamente, focando a saúde, que vai para o jornaldebrasilia.com.br e para as redes sociais e a plataforma da imagemincredibilidade.com. Hoje, o tema também é muito importante. A vacina da Covid para adolescentes com comorbidades e deficiência. É um tema que merece que joguemos a luz sobre ele. Para isso, nós contamos com a presença ilustre de uma colega, ela é jornalista também, a Patrícia Almeida. É mestre em estudos sobre deficiência pela Universidade da Cidade de Nova Iorque. Foi criadora dos grupos RJ Down e DF Down e uma das fundadoras do movimento Down, estou me referindo à síndrome de Down. Foi assessora também da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e é fundadora e coordenadora da Agência de Notícias Inclusive, Inclusão e Cidadania. Primeiro, Patrícia, muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Como é que você arruma tempo para fazer isso tudo? Ah, tem que equilibrar. E hoje nós estamos sendo equilibristas, né? Esse novo normal, essa nova realidade. Mas vem cá, Patrícia, eu vou começar com uma pergunta direta, que vai ao encontro, inclusive, do tema. Por que adolescentes com comorbidades e deficiência já deveriam ter tomado a vacina da Covid? Porque eles estão expostos, eles estão em mais risco, eles têm uma vulnerabilidade muito maior. No caso da síndrome de Down, eles têm um envelhecimento precoce, imunidade baixa, muitas vezes não entendem que tem que usar máscara, que não pode ficar abraçando todo mundo. No caso dos cegos, eles usam as mãos para sentir, eles podem se infectar facilmente. Surdo, usando o Libra, botando a mão na cara o tempo todo, não podendo usar máscara para poder ser entendido, pessoas cadeirantes que têm que ficar tocando a cadeira. Então, é realmente um segmento muito vulnerável. A gente, infelizmente, está vendo isso no mundo, como as pessoas com deficiência estão sendo mais acometidas, se infectando mais por Covid e, infelizmente, morrendo mais também no mundo inteiro. E, aqui no Brasil, a gente ficou muito assustado na época da infecção da G1. Do H1N1. H1N1. Não, não, não. Da... Ai, meu Deus. Depois você lembra. Depois você lembra. Tudo bem. Não, Amazonas, aquela variante... Ah, tá. A variante Delta. É. Não, enfim, a Amazônica. A gente perdeu quatro pessoas com síndrome de Down, só em Manaus, só em um mês, entre 20 e 30 anos. Então, isso confirma tudo o que a gente já sabia, desde o começo da pandemia. A gente está muito preocupado com isso. Casos de hospitais, onde vivem muitas pessoas com deficiência, casas de repouso, instituições. Infelizmente, a gente tem ainda muitas instituições permanentes onde as pessoas vivem. Então, tudo isso contribui para uma infecção maior, né? E a vulnerabilidade é extrema. Pessoas com autismo, por exemplo, têm dificuldade de usar máscara. Isso, né? Como é que você vai... Inclusive, houve... Só abrindo um parênteses, houve um caso emblemático, eu não sei se foi nos Estados Unidos, onde dentro de uma aeronave, a mãe estava com o filho, com síndrome... com autismo. E, se o autismo for severo, realmente é muito difícil, né? Que a criança, que está meio desconectada do mundo, ela aceite colocar a máscara. E, nesse caso específico, salvo engano, não houve nenhuma sensibilidade do próprio comandante da aeronave. Eles tiveram que ser retirados. Olha para você ver que falta de humanidade até, né, Patrícia? Isso. Esse caso foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. Vários municípios e estados fizeram leis, inclusive, né, por pressão nossa, dizendo, olha, isentando a necessidade. Porque, né, claro que, idealmente, a gente usa o tempo todo, né? A gente tenta ensinar os nossos filhos, né? A gente faz material em linguagem simples, faz teatrinho em casa, tenta explicar, mas, muitas vezes, é uma coisa sensorial que a pessoa não aguenta, né? Aí você vai fazer o quê? Vai ficar trancado dentro de casa? Não vai poder ir ao hospital, né? E outra questão também importante na COVID é a falta de acompanhamento nos hospitais, né? Que, normalmente, os pacientes têm que ficar sozinhos. Como é que você vai deixar sozinho uma pessoa que não fala? Que não tem como se comunicar com outra, né? Sem a pessoa, o pai, a mãe, né? A pessoa, o cuidador. Quer dizer, são situações que a gente já previa, né? E que a gente está lá com o Ministério da Saúde conversando através do CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a gente gasta saliva e ainda não tem a prioridade dos adolescentes. Pois é, pois é. Eu estou realmente chocado. A palavra é chocado porque, creio, não sou especialista no assunto, mas entendo e aprendi todas as argumentações que você já expôs. e as consideram totalmente legítimas. E falta consenso, porque na lista de prioridades, hipertensos, claro, com um grau de hipertensão elevado, mas isso independente da faixa etária. Obviamente, a hipertensão se manifesta para uma pessoa mais madura, de repente, mas independente da faixa etária. E por que não, desde os alertas que foram feitos por vocês, abrir, nem exceções, abrir espaço para um público que, por estas razões, merece ou já merecer ter sido vacinado? Em nível nacional, você tem ideia de quantas pessoas, quantos adolescentes se encaixam nesse perfil? Olha, se a gente contar que é 24% da população, teria que fazer uma continha para ver quantos, mas é muita gente. É muita gente. E para a gente conseguir a prioridade, no caso de sinônimo de Down, foi junto com comorbidades e pessoas com deficiência logo em seguida, e só quem recebia BPC. A gente teve que ter o Supremo para garantir isso. Você acredita? E aí não vem automaticamente na hora da vacinação dos adolescentes. Gente, no Reino Unido, pessoas com sinônimo de Down estavam sendo vacinadas junto com idosos de 70 anos. É isso, sabe? Lá tem estatísticas, lá tem pesquisa, e são nessas pesquisas que a gente se baseia para estar falando. Inclusive, o Ministério da Saúde reconheceu, tanto que sinônimo de Down foi uma das primeiras, das principais prioridades, sem a faixa etária, e sem essa questão do BPC também. Mas, na verdade, tinha que ser estendido para todo mundo, inclusive porque existe uma lei brasileira de inclusão que diz que as pessoas com deficiência têm que ter prioridade em tudo. Não é isso que a gente está vendo. Em que pé está nesse momento? Nós estamos gravando esse conteúdo nesse dia 13 de julho. Em que pé está nesse momento para atualizar para o público? Então, o Ministério da Saúde está lá considerando, ver se põe no PNI ou se não põe no PNI, que os adolescentes com síndrome de Down, com outras comorbidades e com outras deficiências entrem, recebam a vacina da Pfizer com prioridade, mas alguns estados já estão fazendo isso. O Mato Grosso do Sul já abriu. Aí você vê, tem uma mãe que foi de São Paulo para o Mato Grosso do Sul vacinar a filha. Inclusive, o Mato Grosso do Sul eu acho que já atingiu 70%. É incrível. E no Maranhão, todos os adolescentes, não apenas com deficiência e comorbidades, mas todos os adolescentes vão começar a ser vacinados. quer dizer, não é do outro mundo o que a gente está pedindo, não é um contingente enorme de pessoas, mas são pessoas extremamente vulneráveis que estão trancadas em casa, que estão sem a terapia. Então, você tem uma série de perdas, uma série de regressões que ainda por cima pode piorar de uma hora para a outra se infectar e morrer. Então, realmente, é muito justo. A gente não entende. Eu também não entendo. Já passou um projeto de lei na Câmara Federal e estava indo para a sanção do presidente, mas aí nisso, sabe, o Ministério da Saúde está pensando, quer dizer, leva um mês, dois meses e as pessoas vão morrendo, não é? E a faixa etária da adolescência é muito importante, porque é um processo de reconstrução, digamos assim, de uma bela transformação para meninos e meninas e eles estão muito ativos. a deficiência obviamente pode comprometer um nível de atividade, mas importa se alguns deixam inativos. Eles pensam, eles criam, eles andam dependendo da deficiência, eles dançam, eles trabalham. No segundo bloco, nós vamos, inclusive, falar dessa inclusão no Brasil, dessa galerinha aí. Mas, e Brasília? Como é que estamos em Brasília? Com o governador Ibanez, com o secretário de Saúde? Como é que vocês estão negociando isso, pedindo? É, Brasília está tudo atrasado, para a gente conseguir garantir, a gente teve que fazer carreata, pressão na imprensa, buzinaço no palácio, fomos pedir audiência do governador, vários deputados distritais tentando ajudar. Não precisava de nada disso, a gente tem todas as comprovações científicas, pelo amor de Deus. e agora não tem nem sinal de quando vai ser aqui em Brasília. Eu não sei. Aqui estão vacinando, sei lá, 40 anos, enquanto em outros estados já estão vacinando todos os adolescentes. O que deu errado nesse plano aqui do DF? Eu simplesmente não sei. Mas o importante é que vocês já mobilizaram executivo, legislativo, o judiciário. Vocês afirmaram que em nível nacional, lá no início, vocês chegaram, entraram com alguma ação? No Supremo, no Tribunal Federal. No Supremo. E aqui, através do Ministério Público, às vezes está pensando também em uma ação. Mas essas coisas levam tanto tempo que, de repente, nem vale a pena. Às vezes é mais fácil eu estar aqui trombeteando. Mas o Supremo ainda não analisou? O Supremo ainda não analisou? O Supremo disse o quê? Que era atribuição no Ministério da Saúde. Pois é, gente. É incrível isso, porque você tem o equilíbrio entre os poderes e toda uma... Quando se trata de política, há toda uma celeuma entre o judiciário interferindo no trâmite interno da Câmara, do Senado. Isso eles... Mas, nesse caso, me perdoem até os ministros do Supremo, não há justificativa, porque é uma decisão que vai no encontro da justiça, o judiciário tem que fazer justiça. mas, enfim, eu acho que é um lindo trabalho que vocês estão fazendo. Nós abrimos espaço para considerarmos que é totalmente justo. Eu não chamo nem de pleito, é um direito, não é um pleito. É ou deveria ser um direito dessa galerinha aí, adolescente com comorbidades e deficiência, porque eles precisam, eles tocam mais as pessoas. Síndrome de idade são muito carinhosos, depois a gente vai falar um pouquinho das características, mas eles tendem a abraçar, a querer... É difícil você, numa pandemia, não lhes dar a proteção necessária para que eles continuem sendo eles, continuem agindo com naturalidade, na medida do possível. Mas, enfim, Patrícia, além de toda essa mobilização, que bom que vocês também têm se mobilizado em outros estados. Você está mais, digamos, realista, otimista, olhando para o futuro, daqui para frente? Como é que você está nesse momento? Não, eu estou otimista porque eu estou vendo que realmente as infecções estão caindo, as internações com a vacinação, mas é isso, é priorizar esses grupos que são realmente mais vulneráveis. E é uma questão de pressão política, é impressionante. Você vê em outros estados há policiais na frente de pessoas com deficiência, a gente espera lá, e é por quê? Porque tem o poder político de ir lá e fazer uma pressão. alguns sindicatos, a gente está vendo isso, e, por favor, vamos pegar a ciência, vamos pegar as pesquisas que apontam esse nível de vulnerabilidade, e eu acho que, assim, a gente conseguindo isso, vamos para a normalidade até o final do ano, tomara, né? Mas, como a gente tinha falado, com várias perdas, você estava falando do pessoal que trabalha, quanto que não se perdeu nessa época de parado em casa, trancado, né? Você estava lá socializando, aprendendo, contribuindo, né? Com tudo que você pode, né? Para a sociedade, e, de repente, você tem que ficar em casa, né? Uma dificuldade, as aulas online, né? Tem terapia que não dá para fazer online, tem pessoa com deficiência que não consegue, né? Até por uma questão de acessibilidade, né? Porque, infelizmente, várias das plataformas ainda não são acessíveis. Então, assim, é muita perda numa população que já estava em desvantagem, né? Então, assim, pelo amor de Deus, vacina, é o mínimo. Vacina já! Vacina já para adolescentes, para todo mundo, mas especialmente para adolescentes com comorbidades e deficiência. Nós estamos conversando hoje com a Patrícia Almeida, ela é jornalista, nossa colega, é mestre em Estudos sobre Deficiência pela Universidade da Cidade de Nova Iorque. Ela é muito ativa, ela criou grupos como o RJ Down, o DF Down, uma das fundadoras do movimento Down, né? Em nível nacional, que foi assessora da Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, é uma pessoa que mexe com isso, atua nessa área, tem muita informação, por isso está sendo entrevistada hoje aqui. Vamos fazer o seguinte, Patrícia, rápido intervalo, você que está nos acompanhando, não sai daí, é muito rápido mesmo. E daqui a pouco a gente volta para ter um papo com a Patrícia. e eu já jogo alguns dos temas que nós poderemos abordar no segundo bloco. A inclusão, a inclusão dessa galera, como é que está, mercado de trabalho, educação, enfim, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. de lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise de Brasília por Brasília. Estamos de volta, JBR Saúde, uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. hoje, tendo o prazer de bater um papo bem didático com a Patrícia Almeida. Ela é mestre em Estudos sobre Deficiência pela Universidade da Cidade de Nova Iorque e muito atuante em nível nacional até em movimentos que apoiam os acordadores da síndrome de Down. Ela é, inclusive, uma das fundadoras do movimento Down. E, além disso, tem a experiência de ter sido assessora da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, para puxar a sardinha para o nosso lado, a Comunicação de Jornalismo, ela é fundadora também, coordenadora da Agência de Notícias Inclusive, que versa, trata sobre inclusão e cidadania. E é justamente dois temas que pretendemos abordar muito. Patrícia, como é que está a inclusão dos deficientes, do pessoal com síndrome de Down hoje no Brasil e em Brasília, se possível? Eu acho que muito melhor. A gente tem uma legislação fortíssima, desde a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, seguida da Lei Brasileira de Inclusão. Falta implementar. Então, assim, eu viajei, tive em outros lugares do mundo, inclusive com a minha filha que tem sido de Down. Então, eu gosto muito de contar o seguinte, não existe escola inclusiva na Suíça. Você sabia disso? Não, não sabia. que aqui a gente tem mais de 90% de alunos com deficiência nas escolas regulares e lá não tem nenhum. Lá, eles nunca viram o caso de uma pessoa com síndrome de Down que tivesse chegado no ensino médio. Aqui a gente tem mais de 100 que foram para a universidade. Isso é uma questão de quê? Não é dinheiro que eles têm muito mais do que a gente. Então, acho assim, a gente realmente conseguiu abrir as mentes e, claro, graças também a toda a legislação que obriga, graças inclusive ao Supremo Tribunal Federal que colocou para as escolas particulares que não queriam fazer a inclusão, eles queriam, ah, não, vou pagar um extra aqui, posso negar a matrícula ali. Eles falaram, os ministros, assim, não, 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 não. Todo mundo é igual. Não tem que ficar pagando verba extra. Tinha escolas que cobravam duas mensalidades para aluno com deficiência, para você ter uma ideia. Quem é que consegue manter uma coisa dessas? Então, a gente tem, felizmente, a educação inclusiva garantida. Claro que está longe de ser a qualidade que a gente gostaria, mas isso vai mudando toda a sociedade. Porque as crianças pequenas todas estão tendo contato com crianças com deficiência desde pequenos, que é uma coisa que a gente, eu e você, não tivemos. Não, não. Então, ela ocorre a inclusão muito mais naturalmente, muito mais organicamente. Como tem que ser. Os jovens hoje, os jovens, adolescentes, eles recebem com muito mais naturalidade do que a nossa geração, por exemplo. Então, assim, inclusão no trabalho. A gente tem a lei de cotas, fez 30 anos a lei de cotas. Pergunta se todas as empresas contratam. Não, é mínimo. 30 anos já lá da lei de cotas? 30 anos. Três décadas. Houve avanços, obviamente, mas ainda estamos muito aquém, né? Muitos avanços, né? Graças, inclusive, ao Ministério Público do Trabalho, mas com o fim do Ministério do Trabalho, isso daí foi um baque. Nesse governo, já três vezes tentaram derrubar a lei de cotas. Já teve um decreto acabando com a inclusão escolar, que, felizmente, a gente também conseguiu barrar no Supremo para ver como que a gente está trabalhando. Tem que errar lá, assim, para não perder o que a gente já tinha. Agora é interessante. Pode prosseguir. Pode concluir. Tempos difíceis. Mas, Patrícia, eu vejo o seguinte, a mudança... Tem 30 anos a lei de cotas de inclusão no mercado de trabalho, porém, culturalmente, ainda o meio empresarial tem que mudar muito, né? Eu vejo muito... Nós temos a obrigação legal só por isso. Não tem uma sensibilidade. Se a gente não colocar, nós podemos ser multados. É muito mais o temor da fiscalização do que acreditar no trabalho de uma pessoa, né? Exatamente. Enquanto pesquisas mostram que trabalhadores com deficiência, na verdade, agregam, né? Porque eles trazem uma bagagem de se virar de qualquer maneira, né? E de conseguir fazer um ambiente ali mais acolhedor para todo mundo. Já tem estudos que dizem isso, né? Então, é realmente... É uma mudança de cabeça e aí espero que na próxima geração... E a gente vai fazendo, né? Esses caminhos. A gente, com a pandemia, surgiram milhares de influências com deficiência, né? Eu sigo um monte no Twitter, no Instagram, né? Você tem gente com 20 milhões de seguidores no TikTok, né? Que era uma coisa impensável se você voltar 10 anos. Então, assim, eu acho que estão aí, estão querendo acessibilidade, estão querendo que a produção audiovisual tenha legenda, tenha libras e são as próprias pessoas que vão fazer as coisas acontecerem, sabe? Quando você começa a boicotar uma loja porque ela não tem uma rampa, porque ela não tem um banheiro acessível, né? Então, assim, a mídia social ajuda muito nisso também, né? A gente consegue mobilizar mais as pessoas. Eu acho que a gente está num caminho bom, né? Se não tiver mais retrocesso na área de educação e se o trabalho for para frente, né? Eu acho que a gente consegue sair dessa pandemia sem muitos retrocessos, né? mas porque a gente ralou. A sua filha tem quantos anos? Ela está com 16. 16 anos. Então, você, de cadeira, você pôde, nesses 16 anos, notar que a sociedade brasileira mudou em relação à síndrome de Down? Mudou muito graças a gente. Mas é esforço próprio. Porque a gente está nos bastidores fazendo novela com menina com síndrome de Down, indo para a ONU, para o Dia Internacional da Síndrome de Down, você entrar no calendário oficial, todas essas coisas, né? Colocar, dar visibilidade às pessoas, começa a parecer normal, entendeu? Porque a gente vê que, assim, essa estranheza, né? Quanto a pessoa com deficiência é falta de convivência, né? Então, a convivência, ela é a chave da inclusão. Porque, assim, você senta do lado uma pessoa e, opa, ela é cega. Cinco minutos depois, você esquece que ela é cega, né? Então, é realmente, as pessoas ficam assim porque elas não conhecem e porque elas não querem conhecer, né? E tem uma coisa que chama capacitismo, né? Que é um termo novo aí, que, assim como o racismo, né? Que, assim como o machismo, o capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, né? Você achar que uma pessoa com deficiência é menos do que uma pessoa sem deficiência, né? Tem menor valor. Então, assim, a nossa sociedade é assim, assim como ela é racista, assim como ela é machista, né? É uma questão estrutural, a gente tem que desconstruir isso tudo, né? E, assim, independente da pessoa ser um super down, né? Um super deficiente, atleta paralímpico. Não, qualquer um, né? Qualquer um. Todo mundo, né? Tem o mesmo valor humano que o outro, né? É interessante essa citação porque nós estamos nos aproximando das Olimpíadas de Tóquio e depois vem as Paralimpíadas de Tóquio. E é interessante como que o esporte pode nos dar boas lições, né? Mas nós não temos que vislumbrar ou visualizar os deficientes como super deficientes, né? Os paratletas, eles, obviamente, eles desenham um modelo, mas ele nem todo deficiente almeja ser como ele. Porque não é uma coisa assim. É difícil, né? E nós temos que encarar qualquer deficiente como uma pessoa comum, né? Deixa eu fazer uma sugestão, então. Ao invés de paratletas, atletas paralímpicos. que antes de mais nada eles são atletas, né? Assim como, ao invés de falar deficiente, pessoa com deficiência. A gente tem que sempre ficar pensando, sabe? Não, é... Pode ser assim, uma pocha de carne com dois olhos sem andar, você vai falar, é uma pessoa. Ponto. Entendeu? Então, é claro, é desconfortável, você não está acostumado, né? Mas faz parte do mundo, da sociedade, tanto quanto nós, né? Quanto qualquer um de nós. Então, não tem essa hierarquização de seres humanos. E no caso dos atletas paralímpicos, maravilhosos. Eu lembro, eu fui na Paralimpíada do Rio, né? Gente, que maravilha, que astral, né? Todo mundo que foi, nossa, torcia, se emocionava. Foi muito melhor do que a Olimpíada. É assim, né? E temos grandes atletas, né? Cloto Aldo da vida. Parece que está apenas um na natação, mas nós temos grandes atletas e o desempenho da Paralimpíada é melhor do que das Olimpíadas. Dos brasileiros, né? Dos brasileiros, exatamente. É incrível como que... E tem também o patrocínio, né? Acreditar. Claro que tem toda uma visão comercial, mas é importantíssimo, por exemplo, até que foi o patrocínio da Caixa para a delegação paralímpica, né? Isso é inegável, porque você tem que, além dos esforços, tem que ter grana para fazer acontecer, né, Patrícia? Com certeza. Especialmente, né? Não sei se você sabe, mas as pessoas com deficiência, 80% estão abaixo da linha da pobreza, né? Então, olha quanta... 82% É muita gente. Na América Latina. É muita exclusão, né? É uma dentro da outra. É por isso que, assim, vacina é o mínimo, né? Para você sobreviver. Realmente... Então, vamos fechar isso com chato, vamos retomar. Vacina já para os adolescentes com comorbidades e deficiência, porque... Por todas essas razões expostas aqui, eu aproveitei para explorar um pouquinho da Patrícia algumas informações extras, além da vacina, mas o mote realmente central é a vacina da Covid para essa galerinha, para esse pessoal, porque eles merecem, como merecem, já deveriam ter sido vacinados, como em algumas unidades da federação citadas aqui pela Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Parabéns pelo esforço, pelo empenho. Dará resultado, com certeza. Eu que agradeço. Vamos torcer. Obrigada. É uma questão de sociedade, justiça e de saúde. Nós teremos esse conteúdo já postado nesta quinta-feira. Anote aí, jornaldebrasilia.com.br ou imagemincredibilidade.com. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL